Pelo menos 20 entidades e associações de classe se uniram para apoiar o posicionamento da Assembleia em relação ao regime de recuperação fiscal. Representantes da Justiça, Ministério Público, das Polícias Militar, Civil, das áreas de Educação, Saúde, Transporte e Meio Ambiente se encontraram no Salão Nobre da Assembleia com o presidente da Casa Legislativa. A reunião foi um pedido dos sindicalistas que entregaram uma carta ao deputado Agostinho Patrus com as preocupações em relação ao regime. A adesão de Minas Gerais ao RRF está em uma proposta do governador que tramita em urgência na Assembleia o que reduz os prazos da análise pela metade e prende a pauta de trabalhos do plenário. O projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal chegou à Assembleia Legislativa em 2019. No ano passado, o governador enviou um novo texto ao plenário com adequações que atualizam o projeto. O chamado RRF foi criado pelo governo federal em 2017. Ele permite aos estados a redução das parcelas da dívida com a União e a suspensão de exigências da lei de responsabilidade fiscal. Em troca, eles devem aderir a medidas de ajustes fiscais. A ideia da União é permitir que os estados reorganizem as contas públicas. O governador pressiona pela aprovação da adesão ao regime como forma de impedir a volta do pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, atualmente suspenso por decisões liminares do Supremo Tribunal Federal. A proposta do governador estabelece que o RRF terá vigência de até nove anos. Ela cria um teto de gastos para o Executivo nesse período. O regime autoriza ainda a realização de leilões para quitação dos chamados restos a pagar, que são despesas já empenhadas, mas que ainda não foram pagas. Há a possibilidade de redução de incentivos fiscais nos três primeiros anos. Ficam suspensos os concursos públicos e devem ocorrer alterações nos regimes previdenciários, além de congelamento de promoções nas carreiras dos servidores. Os participantes ressaltaram que, diante da ameaça de perdas para os servidores públicos, a Assembleia apresentou uma alternativa ao RRF. O plenário aprovou um projeto de lei que possibilita o refinanciamento da dívida com parcelamento em 30 anos. Para isso, o Estado é obrigado a desistir de apelações judiciais. Mas, apesar de sancionar da lei, o governo entrou com a ação do Supremo, que autorizou em julho passado que Minas Gerais faça adesão ao regime sem o aval da Assembleia. A lei federal aprovada, que é o PLC 158, que trata do regime, dá aos Estados duas alternativas. Votaram o artigo 23, que renegocia a dívida e faz com que a dívida seja paga mês a mês, ou aderir ao regime de recuperação fiscal. A Assembleia nunca foi omissa. A Assembleia votou o artigo 23. E o artigo 23 foi sancionado pelo governador do Estado. Se não tivesse concordado, teria vetado o artigo 23. Nós viemos aqui hoje para dizer do nosso apoio ao posicionamento da Assembleia Legislativa, conforme toda a luta que foi feita contra o regime de recuperação fiscal. Minas Gerais tem outra alternativa à questão fiscal, que não há adesão ao regime que vai sacrificar profundamente a educação, a saúde, a prestação do serviço de todos os setores para a população mais pobre, para a população que precisa. Legenda por Sônia Ruberti